O prefeito eleito de Sorocaba, Rodrigo Manga, anuncia a equipe de transição. E foi agora pela manhã. Quem acompanhou o Tudo Bem de Perto foi a repórter Fernanda Belo. Oi, Fernanda. Você tem a lista aí, tem os nomes? Boa tarde. Oi, Barazal. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Dez pessoas fazem parte desta equipe técnica montada por Rodrigo Manga. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes nessa lista. Vou primeiro falar então pra vocês aí como é que foi que aconteceu todo este encontro. O prefeito eleito de Sorocaba, Rodrigo Manga, chegou aqui na prefeitura por volta de 11 horas da manhã, acompanhado de alguns integrantes desta equipe técnica. Aqui ele se encontrou no sexto andar com a prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, e algumas pessoas que fazem parte do secretariado de Jaqueline. Essa reunião foi rápida, durou cerca de 30 minutos e tinha o objetivo justamente de apresentar essa equipe técnica para a prefeita e definir como é que vai ser feita essa transição de governo. Vou falar então pra vocês aqui quem são essas pessoas que fazem parte desta equipe técnica. A gente conversou logo depois da reunião, Rodrigo Manga falou com a gente, atendeu a imprensa, vamos ver o que ele disse. Reunimos com a prefeita agora, ela colocou à disposição toda a sua equipe para as informações, eu agradeci ela, ela parabenizou mais uma vez pelo resultado, e eu pedi pra ela que ela deixe de portas abertas para que a gente possa fazer a melhor transição possível, porque agora, passadas as eleições, o nosso partido é Sorocaba, acho que todo mundo tem que pensar na cidade como um todo. Também ficou definido nessa reunião que a equipe técnica de Rodrigo Manga vai ter uma sala no quarto andar, representando a prefeita de Jaqueline, um secretário conversou com a gente, vamos ouvir. A prefeita também vai nomear algumas pessoas, né, para que façam esses devidos acompanhamentos, as visitas às secretarias e a todos os braços da prefeitura. Foi uma reunião muito, muito tranquila, a prefeita busca apenas o bem-estar da cidade, o bem-estar da população, então não teremos problema nenhum.